Um vídeo, rapaziada, aqui no canal do meu parceiro letrado Tá daquele jeito, gravando vídeo por dia, não vai trazer mais vídeo E tomar aqui um cafezinho, né, café da tarde Vai pra ali, a Vicky Agora só sabe dançar nua, meu patrão E aí, Vicky, tu não tem roupa, não? Não, filmar o céu, né, porque se eu fumar, tu cai Tudo Nem meu rosto Teu rosto tá mostrando, né? Oi, vida Por que que tu só dançou pelada? É porque um corpinho deixa assim, só Veste a roupa, rapaz, veste a roupa Pra gravar um vídeo Não tem nem ninguém aqui me olhando E aí, o vídeo vai pra onde? Vai pra Instagram Vai todo mundo ver Rapaziada tem que ver também Vai pro Instagram, 6 horas Instagram, 6 horas Não vestei a roupa, vou vendo pra casa Porque você sabe que o YouTube, ele não... Não perdeu, né? Eu vou vestir a blusa também? Blusa, tudo Ah Tive a calça Agora sim Tem que baixar aqui pra não correr perigo Quer que tomar café? É Por que que tu tá falando assim todo Querendo me dar alguma coisa, hein? Pra você não ficar com raiva de mim Tava com saudade Tava com saudade Neste vindo agora, Vicky Na hora do almoço Estar com as... Mas você não falou comigo direito? Porque eu tava almoçando Eu não gosto de atrapalhar Os outros almoçando Como é que eu não gosto de conversar É na hora do almoço, mano? Por quê? É porque é hora de comer Então tá de preto Não, Vicky Para Por favor O que foi? O que foi que você tá muito... Tá toda maquiada assim Tô aí pra onde? Dançar Tava dançando Mas você, né? Peraí o povo dessa casa, Vicky Eu sei de mim E de você O que foi? A Maria, Vicky Saudade Rapaziada, eu tava perguntando Ô, a Vicky Como é que ela tá Tava gravando só Eu entrar lá no canal Agora nós estamos vestindo os réus, né? Nós como se eu... Rapaziada, eu não vou mentir Se os réus que tá saindo Eu não tô tendo Nada A criação toda Vem da Vicky Não, tem sim Não, do YouTube não Do YouTube é eu Do YouTube é você? Do YouTube é eu É eu que crio tudo Pra vocês Rapaziada Eu queria pedir uma opinião da Vicky E do povo Do que? Desse povo Me acompanha O que foi? Eu tava pensando Porque assim, eu tava conversando com meu pai, né? Ele disse assim Claro Cara, a gente passava mesmo duas férias aqui no Maranhão Tal, mas toda a vida que eu converso com eles Com o povo Ele fala assim Cara, tem um negócio aqui pra fazer Um serviço Um anjuqueiro Uma roça Pra negócio aí Dá aquela moleza Fazendo vir Apenas cinco vezes Antes de ir, né? Apenas cinco vezes Será? Mas rapaziada Deixa aqui nos comentários Falta um pneu Lá em cima daquele negócio lá na onde? lá na aquela passalera lá passalera que foi? passalera passarela é o lado de moto, capacete branco, não é possível que não está vendo ele quer dar uma roubadinha hein eu estava querendo te convidar para ir para o Maranhão, para gravar uns conteúdos, ó vi que foi deixar a comida para o letrado vi que lavando a calça do letrado lá de bosta de gado é que é letrado? é que não quando eu era pequeno lá no Maranhão, sabe o que nós fazíamos? minha prima, meus primos nós brincavamos de guerra de bosta de gado mano não, mas bosta de gado é suave, é suave é tipo, verdinha, pá, não fede não fede? não, não não fede, nós fede mais aí você brincava com a bosta do gado claro, garra na cara, meu amigo não tinha conversa não aí já tinha um açude assim aí, nas pessoas no açude aí não, ó, lá tem açude lá tem roça, lá tem tudo mas ele vai me ensinar a nadar? eu não sei a gente não sabe nadar acredito não nordestino que não sabe nadar eu estou pagando de hoje, é para você me ensinar sabe nadar? eu sei, um pouquinho eu sei, um pouquinho agora lá tem um açude lá tem um açude lá tem uns oito jacaré é o primeiro que eu vou botar ah não, então não vou mais não não quero não tira daqui, tira daqui é o primeiro que eu vou botar para tu banhar não, não vou não mas tem que falar mesmo de tua mãe, de teu pai ou não? não não, só avisar só só avisar, ô, eu estou indo para o Maranhão eu vou ai demais só tenho conversa tá não vai não você sabe que eu não sou de conversa eu quero saber quando e que horas e... vamos vai pagar passagem cabrinho, está me convidando e é capaz de ficar aí que lugar, filho do cara não, não é você que tem que pagar a sua ah não, vi que eu quero uma mulher assim que vai acompanhar das horas dois das horas não existe existe você que está me convidando, letrada faz eu vestir a roupa com ciúme não existe não, mas rapaz você vai pagar sim o que é que vocês acham? você tem que pagar ou não vocês aí rapaziada, você que vamos supor, né só supor fala assim, vamos supor vocês vocês que fazem um casal nós é um casal porque você está para aí aí rapaziada você é sua namorada que paga ou é você que paga? é claro que é você que paga, boy lógico que não lógico, filho está metendo o louco na louca lá onde eu moro está metendo o louco na louca para aí, deixa eu conversar, cara rapaziada, lá onde eu moro, lá no Maranhão quando os homens vão viajar a mulher que paga a dela que tu vai pagar a tua vai lá no Maranhão mas eu sou de Aracajú você é louca, meu? você é louca, meu? está metendo o louco na louca? rapaz, vem aqui pra gente agora eu vi que você não gosta de mim cara, é a humildade humildade? eu me mordei você vai pagar a minha a gente vai eu quero saber quanto não, não vai eu vai de busão com o destino vai contar já de viagem é três dias paga o avião letrado eu estava pensando em comprar sabe o que? o que? uma Kombi não, bota a cama dentro bota um fogão dentro um fogareiro um saco de carvão uma geladeira uma geladeira uma Kombi um ônibus um ônibus por que que tu não comprou um ônibus? eu? pra que? pra não viajar mas eu sei aí eu tenho que comprar um ônibus também pra você dirigir não, tu vai comprar um ônibus pra tu mas tu vai estar se relacionando com uma pessoa que 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 saiba suposição, diga, vai suposição sabe pilotar um ônibus um ônibus eu pilotava um ônibus de criança antigamente, rapaziada meu último emprego foi pilotar um ônibus aquele indicado é paletrado pra garantir doido que nós no mundo hoje, como assim? vou falar pra ver se ela concorda, né? só vou falar, só vai que eu diga que sim não, vou vou pagar a minha passagem e a sua já pensou? você queria que eu falasse isso, né? não, cara não não tô em posição né? é o sol é o sol, né? o sol saiu mas vamos encerrar esse vídeo aqui o próximo vídeo vai ser de maneira se você pagar a gente vai hoje se você pagar a gente vai hoje a gente vai dar a gente vai cair tudo você pode ter papai você pode ter salvo o sol o sol